E a DAFRA está fora do Festival de Interlagos em 2023. Calma que eu explico tudo. Vamos falar um pouquinho ainda sobre as novidades da DAFRA, o que esperar da DAFRA para 2023 e 2024. Vem comigo? Mãozinha para cima, inscrição no canal, inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro, seja a Suhai ou qualquer outra seguradora. O link está aqui embaixo na descrição. Ontem conversei com o José Ricardo, ele que é gerente nacional de marcas lá na DAFRA. A gente trocou uma ideia por um bom tempo na tarde de ontem e na parte da noite, a DAFRA emitiu comunicado oficial para toda a imprensa a respeito do Festival de Interlagos em 2023. Pois é. A DAFRA está fora do Festival devido a obras na parte externa, tá, gente? A DAFRA estava focada esse ano em mobilidade, mobilidade urbana. A galera poderia testar as motos, pelotar as motos. Tem uma experiência realmente muito interessante, né? Já que o Festival de Interlagos, ele une o útil ao agradável, né? A exposição das marcas, a experimentação das motos vem se consagrando aí como um dos maiores festivais aqui no Brasil, né? Agora que o Salão Duas Rodas não deve rolar, o Festival de Interlagos se torna o principal evento Duas Rodas no Brasil. E a DAFRA, como desde sempre, né, vem participando lá do evento, porém, dessa vez o foco seria na área externa, na área de mobilidade urbana. E devido a obras, galera, devido a obras, a DAFRA não vai ter como participar do festival, infelizmente, esse ano, tá? Vou ler aqui um pedacinho do comunicado oficial da DAFRA, em que eles citam as obras, e no final eu vou deixar aqui o comunicado na íntegra pra você ler, tá? As obras recentes no autódromo inviabilizaram a aplicação do novo conceito planejado pra área de mobilidade urbana, comprometendo totalmente o planejamento da DAFRA. E diante da impossibilidade de realocação desse conceito, né, já que tava tudo alugado já praticamente, né, os caras não conseguiram realocar a DAFRA pro festival desse ano. Então, a DAFRA e a organização do evento optaram por cancelar a participação nessa edição e postergar a aplicação do novo conceito pra edição de 2024. Então, tudo em comum acordo, tá, gente? Não teve discussão, não teve briga, não teve nada. Somente, de acordo com essas obras que são realmente necessárias pra que a estrutura fique melhor pra todo o evento, a DAFRA optou por não participar, porque acho que não daria tempo de finalizar a obra, coisa e tal. Então, pra 2024, a DAFRA tá dentro, tá? Não teve briga, não teve discussão, é bom a gente frisar isso. Bom, a gente frisar isso, né, que a DAFRA segue firme em parceria lá com o pessoal do Festival Duas Rodas. Em relação agora a lançamentos, novidades, o que esperar da DAFRA pra 2023, 2024. Ano passado, eu estive lá no festival, foi muito bacana, né, pude acompanhar por lá a apresentação da Cruyce em 150 atualizada, ganhou o novo farol em LED, a apresentação da Cruyce em 300, né, moto que foi lançada, primeiro lançamento praticamente desse ano, né. Olhamos por lá, a Apache 200, né, a moto Smart Connect que também foi lançada, a moto que veio com mais tecnologia, com os modos de pilotagem, enfim, já tá rolando, já foi lançada. NH 300, né, foi um dos principais lançamentos aí da DAFRA, acho que já foi a segunda moto da DAFRA mais vendida, de acordo lá com o Zé Ricardo. Então, DAFRA NH 300, segue inclusive em testes aqui no canal, se você ainda não viu, é só procurar aqui os vídeos anteriores, que estamos testando a NH 300 aqui no canal. A Apache 200 ABS e Smart Connect também tá no canal, tá, a gente siga testando as motos, em parceria inclusive com a Top Motos RJ e com o grupo CRC 40 anos, você comprando essas motos lá na CRC e no Raulzinho, tem condições especiais pra você inscrito na CRC, apresentando o Bimotor aqui e ainda uma primeira revisão grátis, o Raulzinho com a primeira revisão, a segunda revisão, tanque cheio, capacete grátis. E por lá então, no Festival dos Olhos, foram apresentados esses lançamentos, né, NH 300, Apache, Cruisin e também a Apache 160, né, moto que foi apresentada por lá e desde então a galera tá aguardando. Sim, falei com o Zé Ricardo sobre a Apache 160, vou passar pra você. Tá ansioso, tá esperando, né? Pois é, de acordo com o Zé Ricardo, a Apache 160 foi um projeto que não evoluiu pra esse ano, tá, gente? Eles não conseguiram um preço competitivo pra poder lançar essa moto durante 2023 e ter realmente a moto aí competindo com as principais marcas do mercado. Hoje nós temos aí uma Apache 200 CBS com pressão, tá? Eu acho o preço da Apache CBS fabuloso, 16,490, acho que tá saindo com frete grátis, inclusive. Essa moto já tá com preço realmente muito bacana, mais barato do que a moto 160, por exemplo, né? Mas eles não conseguiram negociar com a TVS um preço legal, um preço competitivo pra poder colocar a Apache 160 no mercado. Então, pelo menos no curto prazo, tá, gente? Eu não vou descartar aqui totalmente a Apache 160, mas no curto prazo nós não veremos a Apache 160 por aqui, infelizmente, né? Ela que vem com o banco e peça única, uma postura de pilotagem mais relaxada, uma moto pra você ficar mais horas em cima da moto sem cansar, né? Já que a Apache 200 tem uma postura mais esportiva, uma postura mais de ataque, uma moto mais realmente focada na diversão e no ataque. Uma Apache 160 seria aquela moto para o trabalhador brasileiro, seria aquela moto com condição de pilotagem mais relaxada, então teria que ter realmente um preço muito agressivo pra poder penetrar nesse mercado que tem aí uma concorrência muito grande. Então, a Apache 160, por enquanto, não será lançada, mas não desanimem, tá? Não desanimem, José Ricardo me disse que temos motos aí em homologação no momento, olha só que bacana, não consegui levantar quais motos serão essas, tá, gente? Mas a Dafra está com modelos em homologação no momento e teremos novidades aí pro próximo ano, tá? Então, em 2023, a Dafra meio que praticamente já lançou todas as motos que estavam previstas, lançou Cruisin, lançou Apache, lançou NH300 e agora prepara novidades para 2024. Então, temos sim motos em homologação na Dafra nesse momento. Consegui uma coisa boa nesse papo, né? Consegui levantar que a Dafra tem sim motos em homologação no momento. Será que aqui os caras estão preparando, hein? Será que vem a Ronin? Será que vem a TVS Rider 125? Não sei te dizer, mas eu falei pro Zé Ricardo, ó, Zé, a TVS Ronin é uma moto que está realmente aí com uma grande pedida no mercado, a galera está muito afim de ter essa moto por aqui, estão futucando aqui no canal e se vocês lançarem a TVS Ronin, eu tenho certeza que vai ser um baita de um sucesso, tá? Não sei quais as motos a Dafra está homologando, se é moto da SIM, se é moto da TVS, mas vai ter novidade para 2024, tá? Então, não desanime porque a Dafra está fora do festival desse ano, realmente questão aí de obras, tá? Mas as novidades continuam sendo trabalhadas e no próximo ano a Dafra vai estar firme e forte lá no festival de Interlagos. Passei rapidinho para comentar um pouco disso, né? Para trazer aí as novidades, para deixar você bem informado como realmente tudo está rolando. Vou deixar agora o comunicado na íntegra para você ler e aí a gente vai se falando. Pintando a novidade, se eu conseguir levantar mais alguma informação e se eu conseguir descobrir aí quais as motos estão sendo homologadas no momento, a gente volta e conta. Mas, por enquanto, vou ficar aqui na expectativa de uma Ryder, vou ficar na expectativa de uma TVS Ronin ou ainda outras motos lá da SIM, né? A Sun Young Motors de Taiwan. Quem sabe não pinta alguma dessas motos por aqui. A galera tem pedido bastante também, né? Aquela scooter da SIM fugiu. A Max SIM, né? A nova Max SIM 400. Então, vamos esperar as novidades aí para 2024. Pintando alguma coisa, eu venho e comunico a você. Só te peço a sua inscrição, mais nada. Me dá essa moral, se inscreva no canal, comenta, nem que seja para falar de onde você está falando, da sua cidade, e aí a gente vai trocando uma ideia. Beijo grande, beijo do Bill. Por aqui, você sabe, eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. A gente se fala. Até já. Tchau. 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 Tchau.